Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no CSGonet Lembrando a vocês, código POMBATIVO 40% aí de bônus, mais brindizão, mas muita coisa rolando aí cara No canal, lojinha de skins, muitas coisas chegando aí pra essa semana, pro começo do próximo mês Vai ter muita novidade, estamos fazendo as entregas aí, já começamos Estou esperando a pena chegar os gift cards pra começar o fase geral já, os que faltam E manos, bastante novidade, sorteio diário no canal aí E bora lá, 1130 dólares, vamos abrir hoje aqui, Bitcoin cara Vim só abrir Bitcoin e vamos ver o que sobrar, a gente abre essas caixinhas Mas meu objetivo é tentar tirar uma faca top aqui na Bitcoin, cara Já estou há alguns dias tentando, essa caixinha não me dá sorte Mais uma hora ela vem, velho Prejuízo, o Bitcoin não gosta de abrir essa caixa, velho Se der ruim aqui, mano, a gente vai pra WinAlp, pessoal A WinAlp é WinDeserte, cara 10 dólares, essa caixa 12 Essa caixa tem lá no lojinha de skins Vamos ver Lojinha de brindes, né Não, lojinha de skins, é de brindes Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ice Collade Cara, temos aqui Deu ruim pra caramba, tá? Deu ruim pra caramba Nossa, essa perda é mais do que a 50% Não, calma aí, vamos atrás da WinAlp, velho Mano, deu muito ruim essa abertura Hoje ia ter dado bem melhor pra gente, cara Vamos lá O subjetivo é sair daqui com duas Alps Pra, além de recuperar, dar uma aprofitada Uma Alp já praticamente ali Já dá uma boa recuperada ali Tirando os 40% ali Já quase se paga Porém, cara O objetivo é sair com duas daqui Tem que dar sorte de ganhar uma, né Porque se não vir nenhuma é prejuízo total, velho Vamos lá, vamos lá Headlinezinha Bora lá, mano Uma Alpzinha humilde pra gente aí, pô Humilde Vamos ver 40 dólares Cara, bora lá Só uma Alpzinha só Humilde Humilde É Quando essa Alp tá mais cara, pessoal Normalmente ela é 400, 500 dólares Quando ela tá por 700 mais Diminuiu a porcentagem, né Porque, claro Ficou mais cara e Fica mais difícil de ganhar E a caixa ainda Abaixou um pouquinho de preço Então Tá bem um pouquinho mais difícil De ganhar agora, velho Mas vamos lá Vamos ter esperança Se não, hoje vai ser o dia do Heap aqui, velho Torcer pra vir umazinha aí Tem chão Tem pé Tem pé Tem chance Vamos ver Veio, pessoal Veio uma, cara Aí, bom demais, cara No prejuízo a gente não sai mais Perdemos, estamos perdendo bônus ali Mas sem problema, cara Sem problema, velho Vamos ver aqui Mano, mais uma seria Muito top, cara Mas é muito difícil vir agora Mais uma Alpzinha seria Humilde Vamos ver E agora Quase, cara Nossa, Raspo Tirou tinta das Alpi, velho Se você vier em duas Três de uma vez Aí eu estouro Nossa, Raspo de novo Cara, quase veio Olha isso, cara Nossa, se fosse na mesma fileira Cara, modo rápido Veio mais uma Veio mais uma Boa, carai Tamo no Profit 1.400 dólares 1.500 dólares Bom demais Bom demais, cara Mano Essa caixinha aqui Pra quem tem dinheiro Pra arriscar, velho Na moral, cara Quem tem dinheiro pra arriscar Tem um pouco de sorte Que arriscar Não tem caixa melhor, velho Não existe caixa melhor Pra arriscar, velho Na moral mesmo Essa caixinha aqui É muito boa, velho 8, beleza Temos aqui 35 Coente de pirata Vamos ver se dá pra abrir Alguma coisa aqui Dá pra abrir isso daqui Beleza Não Tem que comprar, né Vamos comprar Comprei Vamos abrir Nossa, não deu nem um pouco de sorte 20 centavos F Cara, temos 13 dólares 2 bonus points Bonus points Dá pra virar uns 2 dólares ali Se der sorte Azar 7 centavos Cara 14 dólares Vamos arriscar aqui Num shuriminig Humilde Quem sabe Vem mais uma faquinha Pra gente Uma Uma flipzinha Humilde 48 48 E temos aqui Pra bônus Agora Temos 1,34 Vamos nas Meninge Mecha Indústria Meninge Aqui Não Não É isso A última Mais uma Ela Cara, do lado Não foi dessa vez Tá bom, cara Mano, estamos no profit Terminando com duas alpes E 1.500 dólares Cara, caixinha da alpe Dessa alpe Ela sempre salva É muito boa Lembrando Código pombo Além de ganhar 40% de bônus Em depósito Você ainda Ganha Brindes Aí Todo mês Tem brindes Tem dezenas de brindes Siga de novo no formulário Lá Só fazer Esperar o tempinho Ali Agora vai ter a loja De brindes automático Você vai poder trocar Por gift card Aqui do CSBONET Gift card de iFood Steam Faz muitas coisas Vai ter na lojinha Lá, cara Muita coisa mesmo Skin, cara E Cara A maior parte é automático Você clica lá Você vai fazer o formulário Receber o coin Clica lá E você escolhe Você pode juntar Para comprar Vários depósitos Para você juntar Vários coins E comprar um item melhor Lá Você que escolhe Beleza Então É isso, guys Valeu Falou Fui